Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Tecnologia, Música e Curiosidades com mais um vídeo sobre a TV Panasonic Viera. Essa TV que está já há alguns anos no mercado e por essa razão alguns aplicativos já estão saindo de funcionamento. Provavelmente já não estão tendo mais suporte para alguns aplicativos. Alguns que antigamente tinham e funcionavam, hoje já não existe mais, mas alguns ainda resistem ao tempo, como Netflix, Youtube. Mas a vítima da vez que chegou aqui para mim, pelo menos na minha, não tem mais como funcionar, é o Globoplay. Ainda funcionava, mas essa semana eu percebi que não funciona mais. Então o aplicativo ainda está aqui na grade, mas quando a gente aperta para entrar no aplicativo, veja só o que acontece. Tenta entrar em conexão com o aplicativo, mas aparece essa mensagem aí, que o aplicativo não está mais disponível. E assim, um a um, vão deixando de funcionar e se você tem essa TV, não tem outra alternativa a não ser conformar, porque não existe milagres, as coisas evoluem e essa TV já está defasada, já está há alguns anos no mercado e isso faz com que ela saia de linha e que seus aplicativos não sejam mais, assim, atualizados. Então, se você tem ainda alguma dúvida sobre essa TV, se eu puder ajudar, deixa aí no comentário, diz aí se o seu Globoplay funciona, se os outros aplicativos funcionam. Por exemplo, o Globoplay SAT, provavelmente esse ainda funcione, mas a gente não sabe até quando vai funcionar. Mas até então está funcionando. Qual o problema? O problema é, às vezes, você assinar o aplicativo confiando que a TV vai dar suporte e depois a TV deixar de dar suporte ao aplicativo. Então, você fica na mão. Então, por essa razão, não é muito confiável assinar confiando no aplicativo que a TV tem aí disponível até o momento. Até então, ele ainda está funcionando. Claro que eu não tenho assinatura aqui nesse aplicativo e algumas coisas aqui não vão funcionar. Mas, para quem tem, funciona. Vamos ver outros aplicativos. Por exemplo, Telecine Play. Esse também muitas pessoas gostam, mas não sabemos se funciona ainda ou não. Faz tempo que eu entrei nele, mas nós vamos entrar aqui juntos e vamos ver se está funcionando ou não. Vamos aguardar um pouquinho. Aí. Fica nessa tela. E vem os filmes. Então, é uma alternativa ainda. Para quem está pelejando aí com essa TV. Tem essa alternativa ainda. Tem aí os filmes. Uma boa grade de filmes aí. Para você que gosta de filme. Você pode assinar o aplicativo. Se você, porventura, deixar de funcionar na TV. Você pode usar a mesma conta por celular. Ou para outra TV. Ou até mesmo para o computador. Então, esse aplicativo ainda funciona. Vamos ver o carro-chefe dessa TV. Vamos ver que é o Netflix. Vamos ver se ele ainda está entrando normalmente. Se está funcionando. É provável que sim. Esse aplicativo. É um aplicativo que eles ainda dão suporte. Provavelmente eles ainda vão ter um certo cuidado com ele durante algum tempo. Para que ele funcione ainda bem nessa TV. Um pouco de demora. Não é por causa da internet. Porque a internet aqui é até rápida. Mas está aí. Está funcionando. É só entrar. Entrar com a sua conta aqui. Eu não vou entrar no momento. Mas você entra. E vai estar funcionando. Então, é isso, gente. Algumas pessoas têm dúvidas sobre questões de aplicativos aí. Você deixa aí um comentário. Diz aí para mim se o seu Globoplay está funcionando. Se o seu Netflix está funcionando. Se o seu YouTube está funcionando. Ou então o Telecine Play. Deixa aí um comentário. Nos ajuda com o canal. Deixa uma dica aí de vídeo. E nós vamos estar fazendo o vídeo para vocês. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E deixe o seu like. Falou. Até a próxima. Fui.